Então sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro no YouTube, também nas nossas redes sociais. Se você ainda não conhece, então eu sou o Dr. Paulo, criador de animais há mais de 20 anos. Você que está chegando até agora, você que está nos conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber vídeos todos os dias aqui no nosso canal. Bora lá para perguntas, criatório Angatu, a parte onde ficam as aves pode ser feita de madeira com telas e as gaiolas e cozinha maternidade, depósito em avenaria? Pode sim, amigo, pode, sem problema nenhum. Pode todo criatório ser feito de madeira com tela, desde que você faça dentro dos padrões mínimos exigidos que atendam às necessidades do animal, sem problema nenhum. O criatório Angatu é do Rio de Janeiro. Bruno Costa, sou de São Paulo, capital, porém pretendo iniciar um criatório no sítio, próximo à Mugi das Cruzes, e tenho justamente essa dúvida. Quais os custos para essa legalização hoje em São Paulo? Cara, os custos são de todos os processos. Nós temos os custos que você vai ter que contratar os responsáveis por cada etapa do projeto, no caso, contratar arquiteto e engenheiro para fazer as plantas arquipetônicas, contratar um biólogo para fazer todo o processo de legalização, todos os projetos técnicos, contratar um responsável técnico, que é um biólogo ou um médico veterinário, e os custos da legalização é a abertura de empresa, pagar os alvarás da prefeitura, pagar as taxas e pagar as taxas de licenciamento, que cada estado varia de acordo com o tamanho, com as espécies. No caso, você vai ter um custo de acordo com os profissionais que você vai contratar, que os custos podem variar entre R$ 5, R$ 6, R$ 7 mil até R$ 20, R$ 25, R$ 30 mil, depende do profissional que você contratar. A gente sabe que muitos criadores nos procuram, falam que tem gente cobrando R$ 15, R$ 20, R$ 25 mil para fazer o processo de legalização e não entrega nada, não faz nada. E tem locais e estados que as taxas estão cada vez mais caras. Então, quanto mais cedo você der a entrada, maior é a chance de você pegar taxas ainda baratas. Nós temos estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, em uma faixa de R$ 1.400, R$ 1.500 de taxa. Nós temos estados do Rio de Janeiro com R$ 4.000, R$ 5.000 de taxa. Nós temos alguns exemplos de criatórios no estado de São Paulo que gastaram R$ 6, R$ 7, R$ 8, R$ 10 mil de taxa. Depende do tamanho das espécies que você pretende criar. Tenho visto uma variação enorme. Tem variação porque a variação de preço é assim mesmo. O mercado abrange muito isso. Tenho um local para fazer o criatório comercial, mas pretendo ir para outro maior. Fico em dúvida se começo no que tenho e depois como fazer para mudar. Gente, se você tem um local e você está protelando e não sabe quando vai poder fazer em uma outra área, faça nesse seu local. Porque a mudança de um local para o outro é bem mais tranquila. Depois que você está legalizado, que você tem as licenças, a mudança de endereço é só um trâmite burocrático de alteração de endereço. Porque você já é um criador autorizado. Então, é muito importante que você entenda. Quanto mais tempo você demorar para entrar com licenciamento, quanto mais tempo você demorar para fazer todo o processo, você buscar as informações, pior vai ser porque você vai protelando, as coisas vão sendo alteradas e você vai perdendo oportunidades e até mesmo valores de taxas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, até ano passado, as taxas eram na faixa de R$ 1.000, R$ 1.000 e poucos reais. Hoje, já estão R$ 5.000. Então, cada estado vai mudando, vai fazendo essas alterações. Aqui no Rio, fiquem R$ 8.000, por aí o total. Exatamente. Já tem pessoas que já sabem, já buscaram essas informações. Bruno Costa, as licenças para as aves exóticas são as mesmas para as aves silvestres, como araras e tucanos, por exemplo, ou são somente anexos de novas aves? Não. São licenças, são o mesmo processo de licenciamento, o que muda são apenas as instalações e a infraestrutura e, principalmente, a origem dos animais. Animais exóticos, você ainda pode incluir alguns animais que não tenham nota fiscal. Já animais silvestres, somente pode ser com nota fiscal de criatórios já legalizados. Bruno Grando, boa noite. A exigência de separação entre exóticos e silvestres se refere ao endereço? Tem que ser em endereços diferentes? Poderia, por exemplo, ser um barracão de dois andares, um andar para cada? Não precisa ser de endereços diferentes. Eles precisam estar em locais diferentes dentro do próprio terreno. Andares diferentes, distâncias diferentes, instalações separadas para cada espécie. As multas, qual o valor das multas? A multa para animal silvestre, que se estiver na lista de ameaçado de extinção, é R$ 5 mil por animal. Os outros animais, animal silvestre, que não estão na lista de ameaçados de extinção, é R$ 500 por animal. Nos animais exóticos, está variando mais ou menos o mesmo valor dos silvestres. As multas estão variando também mais ou menos no mesmo padrão. Exemplo, nós tivemos recentemente um criador de tarim, pintacilgo da Venezuela, que é o pintacilgo venezuelano, o tarim, muito difundido no Brasil. Mas o tarim é um animal que está na lista de ameaçados de extinção internacional. E a multa foi de R$ 27 mil pelos cinco animais. Deu mais de R$ 5 mil por animal a multa. Então, é muito importante que vocês entendam que animal exótico também gera multa, gera problemas e você acaba se incomodando bastante. Nelson Mesquita, na área rural é mais barato? Não, é aos mesmos custos, não muda nada. O que muda é a facilidade. Na área rural é tudo mais fácil, é permitido, o processo anda mais rápido do que na área urbana. Você tem que entregar menos exigências na área rural do que na área urbana, mas ambos os custos são os mesmos. O que muda nos custos é o tamanho do criatório. Por exemplo, se você vai fazer um criatório pequeno e você vai contratar um arquiteto para fazer uma planta de um criatório de, sei lá, 12, 15, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, ele cobra por metro quadrado, ele cobra por tamanho, por dificuldade, por RP, diferente de um criatório de 50, 60, 70, 100 metros quadrados, que ele vai cobrar outro preço. O biólogo também vai te cobrar poucas espécies um valor, muitas espécies outro valor, porque o trabalho é dobrado para fazer a legalização desses animais. Então, tudo depende do tamanho do criatório, das espécies que você vai criar, do grau de risco de cada espécie. Tem alguns estados que têm uma tabela de risco. Então, essa tabela de risco é a seguinte, alguns animais têm risco de zoonose, então a taxa é mais cara. Esses animais não têm risco de zoonose, a taxa é mais barata. Então, cada estado é uma coisa diferente. Então, a gente tem que analisar, tem que verificar, e isso muda um pouquinho para cada local. Tem uma pessoa chamando para tirar documentos do Ibama no Facebook. Não tenho certeza se é a mesma coisa. Bom amigo, filho de penas. Isso é muito importante, tá, gente? Isso aqui que você está falando. Tem muita gente oferecendo serviços de licenciamento ambiental pela internet, principalmente na área dos cispás, que fazem o processo de legalização, mas tem muita gente vendendo a legalização de animais, dizendo que vendem anéis, vendem documentos, e isso é proibido. Não existe essa possibilidade. Existe o trabalho de licenciamento. Se você quer virar um criador amador desses cispás, as pessoas fazem todo o processo para você, te ensinam, te cobram, e te deixam totalmente legalizados para aí sim você poder criar animais. Não existe nenhuma possibilidade. Se vocês estão... Quem crie animais silvestres, passarina e uniformes, ou qualquer animal silvestre, se alguém está oferecendo na internet, que vende anéis legalizados, documento que faz registro de animal, isso é crime, não existe. Lembrando que licenciamento de IBAMA cispás não é a mesma coisa do que o licenciamento nos órgãos ambientais. Hoje o IBAMA só faz o licenciamento dos cispás. Criatório comercial você deve fazer junto ao seu Estado. Na área industrial é possível legalizar um criatório? É só você ir na prefeitura e solicitar, levar a sua atividade e verificar na prefeitura se isso é permitido. Se for permitido, não tem problema nenhum. Pode ser feito em área industrial, sem problema nenhum. O problema de área industrial é o barulho das indústrias ao redor que vão atrapalhar a sua criação. Mas, em via de regra, se a prefeitura do seu município permitir, se você não assistiu, nós temos um vídeo, um stories aí correndo, que a gente fala do uso e ocupação do solo, explicando como você consegue essa informação na sua prefeitura, se é possível você criar nessas endereços, nessas atividades. Isso é uma consulta que você deve fazer na prefeitura, na Secretaria de Fazenda, quando você vai abrir a sua atividade econômica, se é permitido ou não essa atividade naquele endereço, que a gente chama de viabilidade financeira ou uso e ocupação do solo. Nelson Mesquita, posso começar com o ringue-neck e depois comprar outras espécies? Sim, você pode começar com a espécie que você quiser e depois ir acrescentando as outras espécies. O que você precisa ter é infraestrutura, ter espaço, gaiolas, viveiros adequados para as outras espécies. Então, é importante você planejar o espaço para a ringue-neck e planejar o espaço para as outras espécies que você pretende criar. Não é tipo assim, ah, eu fiz a legalização da ringue-neck, montei aqui minha gaiola, suspensas, está aqui, mas aí depois eu quero criar outro animal e não tem espaço. Como é que você vai colocar um novo animal se você não tem espaço no seu criatório? Você tem que construir de novo para colocar uma nova espécie. Então, tem que só prestar atenção nisso. Para você colocar outras espécies, você precisa de infraestrutura, você precisa de espaço e esses espaços já têm que estar aprovados pelo órgão ambiental. Jean Carlos, qual a classificação do roxinol do Japão? Está como animal exótico. Paulo, estive pesquisando junto aos criadores que têm canal no YouTube e a grande maioria deles não são legalizados e ainda passam informações erradas para seus seguidores. Olha, amigo, é assim mesmo. O mundo é cheio de gente dessa forma. Por isso você tem que filtrar. A gente fala o seguinte, eu sou professor há mais de 25 anos, dou aula em faculdades, dou aula para escolas, minha profissão primeiro sempre foi ser professor. E a gente tem, depois que houve a globalização e a internet chegou, muita gente colocando um monte de informação de qualquer forma, informações erradas, prestando desinformações. E a gente também sabe que não existe muita fiscalização. A gente sabe que tem muitos criadores que não são legalizados, mas que têm um conteúdo legal, que passam boas informações. Nós temos muitos criadores legalizados que nos acompanham, muitos criadores sérios que passam informações interessantes e corretas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque você tem que pesquisar as informações, beleza? Renan Chani, posso fazer a legalização sem local para já ir adiantando? Gostaria para a 23. Cara, você pode dar entrada no processo de legalização, mas a segunda licença, que é a licença de implementação, na verdade, quando você dá entrada no processo de legalização, você tem que ter o local, porque a primeira licença é a aprovação do endereço, do local e das espécies. Para fazer o processo de legalização, você vai ter que definir um local. Isso é obrigatório. As calopsitas são consideradas domésticas. Precisa legalizar também? Se você pretende criar comercialmente, quer dizer, você criar animais para vender os filhotes, você precisa da legalização municipal, que é a legalização junto ao órgão ambiental federal, que é você ter um CTF como criador de animais, você ter o alvará da prefeitura e a autorização da prefeitura para você poder criar esses animais no endereço que você quer. E tem que ter uma liberação da vigilância sanitária e do órgão agropecuário para você criar a calopsita. Apesar de serem animais domésticos, quando você pensa em criar comercialmente, você precisa de um licenciamento. É um processo de licenciamento mais simples, mas também precisa ser feito. Após a legalização, as fiscalizações são aleatórias ou existe um padrão? Não, as fiscalizações só vão acontecer por denúncia, porque não existe, após que você está legalizado, só se você não cumprir algumas exigências, entregar os relatórios ou você começar a entregar animais, por exemplo, doentes, vender animais e os clientes começarem a dar queixa, aí vai bater uma fiscalização no seu criatório. Eu tenho o criatório há 18 anos, depois que fiz a legalização, acho que eles vieram uma vez, porque convidei eles para vir conhecer um projeto que a gente tinha aqui de reintrodução de alguns animais silvestres, e aí eles vieram aqui conhecer, mas, se não, eles não vieram nunca mais. Caralho Dois Irmãos, tenho canários, penso em calopsitas por serem mais fáceis de ver, tem alguma outra espécie que não seja tão cara e, ao mesmo tempo, não faça tanto barulho? Aí temos os pássaros exóticos, nós temos burque rosa, nós temos turquinase, nós temos red ramp, nós temos alguns animais que não são tão barulhentos assim, são muito bons de negócio, os próprios pintacilgos, o pintarinho da Venezuela, o pintacilgo da Bolívia, os próprios marjors, que são os pintacilgos portugueses, são animais muito interessantes. Procure aqui na nossa série, Canario Dois Irmãos, nós temos uma série de vídeos em que a gente apresenta a nossa série Animais Exóticos de Oportunidade, a gente apresentou uma série de animais fantásticos, acho que você pode escolher algum deles, desde pássaros, mamíferos, répteis, psittací, a gente fez aqui uma série completa, onde a gente passou quase tudo, todos os animais, suas vantagens e desvantagens, infraestrutura, aquilo que você precisa, é só você se inscrever no canal e acessar nosso canal aqui no canal no YouTube, procurar a série Animais Exóticos de Oportunidades, tem todos os vídeos lá. Qual a alimentação para ringue-neck na época de reprodução? A alimentação pode influenciar no estímulo de cruzamento? Tem um casal bem entrosado, mas até agora nada. Cara, eu falei aqui em uma das nossas lives sobre estímulos, existe sim, na época de reprodução você tem uma série de estímulos alimentares que facilitam a reprodução dos casais, mas principalmente a postura, a quantidade de ovos, o cuidado dos filhotes, principalmente uma alimentação balanceada, rica em proteínas, rica em carboidratos nessa época, é muito importante. Após o direcionamento do IBAMA para os estados, alguns como Paraná e Alagoas classificam os exóticos como domésticos, existe algo do tipo para os demais estados? Não. Cara, e não existe assim. No Paraná, não é que o Paraná, todos os animais exóticos são domésticos, é só algumas espécies. E essas espécies estão sendo retiradas dessa lista de domésticos, tá? Alagoas. Mentira também, isso que é referente que todos os animais são considerados domésticos, tá? Isso também é mentira. Boa noite, doutor Paulo. É normal o período de reprodução o casal adulto fazer muda de pena? Sim, principalmente se houver mudança de temperatura, houver um problema fisiológico, houver um problema alimentar, estresse, é muito comum, tá? A entrada de pena de alguns casais na época de reprodução. Mas, assim, existe algum fator que está levando a isso. Pode ser a alimentação, pode ser o estresse, pode ser o recinto, pode ser mudança de temperatura, tem uma série de coisas aí. Esse aí é a presença de todos. Foi um prazer responder a pergunta de todos vocês, as curiosidades, falar um pouquinho sobre o cenário atual da criação de animais. Procure o mais rápido, se vocês ainda têm ideia de quererem fazer o seu criatório comercial. A nossa empresa não vai estar fazendo mais a legalização de criatórios a partir do ano que vem. Na verdade, a gente não vai ter mais pacotes promocionais, tá? Os pacotes promocionais vão acabar e aí a gente só vai fazer a partir de orçamentos. Então, procure, se você tem um tempo, se você quer aproveitar ainda condições de promoção de pacote, é o momento, depois isso vai acabar, tá? Eu não vou mais estar fazendo pacotes promocionais, tá? Porque o processo de legalização é um processo sério, é um processo demorado e a gente acaba tendo muito estresse e as pessoas acabam não entendendo que é um processo que você precisa fazer todo ele correto, senão vai dar problema. Falou, gente! Muito obrigado! Abraço a todos! Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o like, não deixa de entrar em contato com a gente, a gente está aqui para atender vocês. Beleza! Abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho